E aí galera do YouTube, beleza? Quem fala com vocês é Júlio TGames Estamos aqui galera com Forza Horizon 3 no canal E roda a vinheta! Bom galera, estamos aqui na área do Outback, beleza? A gente vai correr uma... duas corridas, no caso aqui um campeonato Na verdade o campeonato tem aqui três corridas Quer dizer, de quatro corridas eu já corri uma, beleza? Então a gente vai correr duas hoje E no próximo vídeo nós vamos correr a última corrida, beleza? Então Já deixa o seu like no vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo no canal, beleza? Muito obrigado por estar assistindo essa gameplay É isso aí, valeu! Então vamos nessa! Vou deixar aqui o próximo, já que estamos no centro do Outback Eu estou pilotando galera Um Fox Um Ford Fox, beleza? RS, edição Horizon Que eu ganhei naquela... Naquele... Naquela roletinha, beleza? Eu já tomei ele Mas eu deixei no design original, beleza? Que vem no jogo, então Vamos que vamos Opa, peraí Galera, eu deixei ele no modo automático Porque no Horizon Eu não sei trocar marcha certo, beleza? Por que que eu falo? Eu não entendi por que que... É aqui, cacete Quando for seguro Dê meia volta e retorne GPS maluco? Curva direita Você chegou ao destino Campeonato Campeonato Bom, galera Eu sei que Os carros que são fodas Mas Vou dar uma chance Para esse Ford aqui Beleza? Ele é 2017 Não que o ano Fale alguma coisa Mas Vamos ver se eu vou conseguir ganhar Esse barulho De WhatsApp No PC É aqui, viu, galera? Caramba Como Que ele Cara, eu acabei de descobrir Que esse carro aqui Para rali Ele não é bom É por isso Que ele escorrega bastante Ele é bom para drift Esqueci dessa Pelo menos As peças que eu montei São para rali Então eu não vou poder acelerar Tanto assim, galera E eu nem treinei nada De rali, galera Ai, caramba Desculpem, galera Mas eu tive que usar Retroceder Tanto assim, galera Tanto assim, galera Galera, a minha impressão fez barulho, ou o carro tá com barulho de pneu murcho. Tipo um tec 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 tec. Acho que essa impressão é minha, os pneus não furam assim não. Cara, que sofrimento. Bom galera, partiu a segunda corrida, mas eu vou escolher outro carro. Eu vou escolher outro carro, pelo amor de Deus. Esse aqui é muito ruim, tipo ele é bom, mas é ruim. Ele é bom para drift galera, eu peguei o carro errado, então eu vou aqui na base de novo. Galera, vou fazer um cortezinho aqui. Quando eu voltar com o carro, eu volto no vídeo, então até daqui a pouco. Galera, voltamos. Eu estou aqui com o Subaru, beleza? WRX STI 2015, beleza galera? Esse carro aqui, ele é bom para rali. Opa, passamos da corrida. Então vamos nessa. Campeonato. E escolher ele, né? Não, não, é outro carro. Bom, o jogo pediu para pegar esse Ford Falcon. Bom, na verdade não pediu para pegar ele, mas eu vou pegar ele. Beleza? Então vamos nessa. Galera, já vai deixando o like aí no vídeo, beleza? E para você que nunca viu esse canal na sua vida e está curtindo esse vídeo aqui, por favor, se inscreva, beleza? Muito obrigado. Eu quero que esse canal aqui cresça, beleza? Com o apoio de vocês. Opa, opa. Desculpem, galera, por retroceder. Eu errei muito. Vou usar essa tela aqui porque eu não sou acostumado a pilotar o carro com... Eu errei de novo. Eu costumo jogar com o carro e acabo me ferrando com a jogabilidade do outro. Estou lembrando, galera, o jogo está configurado sem tração. Tipo, a tração está desligada. Então, se eu acelerar tudo, o carro vai responder. Vou sair para frente... Vamos ver. . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas vamos que vamos. Das dificuldades que a gente aprende a correr. Galera, eu não entendo muito de carro, viu? Então, eu vejo pelas configurações que eu faço no jogo. E vejo por que cada carro é o melhor no que faz. Isso. Bom, galera. Como já foi duas corridas do campeonato, vou finalizando a gameplay por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Assim como eu gostei de dirigir. Desculpem pelas minhas reclamações. É por causa que eu configurei o carro de um jeito e o outro carro de outro. Mas, por fim, ele fica praticamente quase na mesma coisa. É isso aí, galera. Belezinha? E fui!